Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje teremos resenha desse creme aqui maravilhoso E eu já quero agradecer ao meu tio Rafael, que foi quem me presenteou com esse creme maravilhoso Que eu tava doida pra testar Gente, esse aqui é um texturizador de crespo Creme para pentear da Sopal específico e especialmente para cabelos black Olha aí, ó, Power Black, tá vendo? Ele é para crespos Com proteção térmica, ele promete brilho, volume e uma super maciez Maciez intensa, tá escrito aqui, ó Então bora lá testar esse creme que eu já tô nervosa aqui, ó Para todos os cabelos tipo 4 Se você é cabelo tipo 4, vem comigo Galerinha, antes de falar pra vocês e mostrar pra vocês a finalização com o Power Black aqui da Sopal Eu vou falar um pouco pra vocês do tratamento que eu fiz hoje, tá? Que vocês não vão ver hoje porque o foco hoje é a finalização com esse creminho aqui Estamos ambos ansiosos pelo resultado final porque eu também não testei ainda Vou testar aqui junto com vocês O que eu fiz no meu cabelo? Eu fiz a umectação noturna, troquei de vidrinho aqui, mas esse aqui é o meu óleo bomba, tá? Pra quem ainda não viu o meu vídeo, como fazer o óleo bomba pra crescimento do cabelo Ó, assiste lá, mas olha, usa com cuidado, usa pouco, tá bom gente? Porque esse aqui é bombástico mesmo O óleo bomba, fiz no deitação com o meu óleo bomba Lavei com o shampoo do kit Bota Dourada, tá bom? Pra fortalecimento dos cabelos também ajuda contra a caspa, né? E ajuda no crescimento Também tem vídeo dessa linha aqui no canal Fiz uma hidratação rapidinha com escala de maracujá Tá bom galera? Fiz uma hidratação rapidinha com escala de maracujá E antes de finalizar, eu vou pôr só na raiz O tônico tricoforte Que também tem vídeo aqui no canal Também temos vídeo do escala, tá bom gente? Vá lá, então tudo que eu tô usando no meu cabelo tem vídeo aqui no canal Tá? Nesse tratamento todo tem vídeo aqui no canal Então bora lá Eu não vou mostrar pra vocês aplicando Porque tem vídeo mostrando a aplicação desse produto no meu cabelo, tá bom? Então vamos direto para a finalização Vem comigo 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 Vem comigo